Priscila Silva Brito, de 20 anos, e Aldilene Pereira da Cruz, de 19, foram presas no município de Santa Inês com quase 30 quilos de maconha. Na noite de ontem, as duas foram abordadas nas proximidades da roda alviária de Santa Inês, as quais estavam transportando aproximadamente 30 quilos de maconha, certo? No momento, elas alegaram que haviam acabado de receber essa droga, foram abordadas, estão sendo autuadas por tráfico e associação para o tráfico. De acordo com as investigações, a droga estava vindo de Santa Inês, com destino a São Luís. As duas suspeitas foram ouvidas pela polícia e autuadas em flagrante por tráfico de drogas. Segundo o depoimento de uma delas, essa droga seria trazida aqui para a cidade de São Luís, certo? Agora estamos na fase da ouvida das mesmas e as investigações vão avançar a partir de então. Qual o procedimento a partir de agora? Estão sendo autuadas e serão recambiadas para o complexo de Pedrinhas.